Até agora clamava a inocência, mas o antigo diretor executivo da Audi acabou por assumir a culpa e foi condenado a 21 meses de pena suspensa por um tribunal de Munique. Rupert Stadler vai também ter de pagar uma multa de mais de um milhão de euros no âmbito do caso conhecido como Dieselgate. Dois outros responsáveis tiveram penas mais reduzidas. Estádler dirigiu o segmento de luxo da Audi e Volkswagen, reconheceu que mesmo depois do escândalo rebentar em 2015, permitiu a venda de carros que sabia conterem o software que mascarava as emissões de gases poluentes. O Dieselgate já custou ao grupo Volkswagen mais de 28 mil milhões de euros em sanções.